Quais etapas para preparar o solo para a agricultura da abundância? Então, vai depender desse diagnóstico, né? Vai depender desse diagnóstico que você vai fazer, de como você vai estar entendendo a sua realidade, né? E qual o seu foco de produção, tá? Qual o seu investimento para a gente poder avançar nas etapas. Então, assim, tem várias formas de a gente começar, mas para a gente saber a forma mais adequada para você começar, a gente tem que entender alguns pontos específicos antes. Entender a sua área, entender qual o seu foco de produção, qual o equipamento que você tem, se você tem maquinário disponível, se não tem, tá? Por exemplo, se não tiver equipamento, é um processo que a gente pode fazer, mas que são outras estratégias, né? Então, para cada etapa da agricultura, tem uma estratégia específica, de acordo com a sua realidade, tá? Então, não é uma receita de boa, a agricultura da abundância não é uma receita de bolo, onde eu prescrevo aqui, papapá, e você replica aí, você pega e replica em qualquer lugar que vai dar certo. Não é isso. É um processo, é um método onde você tem que entender as diversas nuances para você poder aplicar na sua agricultura, tá? Então, cada local, cada realidade tem o seu melhor. Então, as pessoas querem, ah, qual o melhor isso, qual o melhor daquilo? Para cada um tem o melhor, tá? Às vezes, o melhor para mim não é o melhor para você, às vezes, o melhor para mim não é o melhor para a Paulinha, tá? Então, para cada coisa tem o melhor. Por isso que a gente tem médico, por isso que a gente tem pessoas especializadas em cada coisa, tá? Por exemplo, a Paulinha tem uma alimentação, tem um biotipo, né? Tem os processos hormonais diferentes do meu, tá? Então, se eu for querer trabalhar a mesma alimentação, o mesmo tudo, não vai dar certo, né? Porque cada local é um organismo, né? Cada organismo é um organismo. Então, a gente tem que entender o organismo, o indivíduo. Mais pertencente aí ao macro-organismo, né?